A minha expectativa é de até o março do ano que vem apresentar e pautar a proposta do novo regimento interno da Anatel. O que a Anatel precisa mudar no seu ponto de vista? Eu acho que fazer um regimento interno com a estrutura de hoje, acho que é uma perda de tempo. Porque se nós mudarmos a estrutura, eu vou ter que fazer um novo regimento com base na nova estrutura. Então a ideia que nós estamos querendo trabalhar é de já apresentar uma nova estrutura para a agência e um regimento para essa nova estrutura. A nova estrutura caminha muito naquela linha de não ter mais superintendências por serviços. Se os serviços são convergentes, eu acho que não faz mais muito sentido eu ter uma superintendência para cuidar de um serviço. Acho que isso já é, de certa forma, até um consenso. Então a ideia é você ter superintendências cuidando de atividades específicas. Por exemplo, uma superintendência de outorga, independente de qual o serviço seja. Uma superintendência para cuidar dos recursos escassos, rádio-frequência, órbita, plano de numeração. Enfim, são ideias que estão surgindo, mas o que faz com que todos os serviços, de uma certa forma, estejam um vínculo com todas as superintendências de uma agência de um modo geral. O mais difícil, na minha opinião, não é propor uma nova estrutura. O mais difícil é como é que sai da estrutura atual para a nova. Como é que você faz essa transição? Essa que é a minha preocupação. Não vai ser da noite para o dia, virando a chave que isso vai acontecer. Então isso tem que ser muito bem planejado. Vai para a consulta pública e a sociedade também vai poder contribuir à vontade sobre isso. O conselho perde muito tempo analisando padros de 500 reais, de 100 reais, multinhas pequenas, que não há um sentido lógico, nem da empresa está recorrendo, porque o custo do recurso é muito maior do que a multa em si. Nesse regimento, vocês podem mudar esses procedimentos também? Tendem a fazer isso? Ou, sei lá, dando poder a superintendentes, por exemplo, para definir essas questões? Sem dúvida. Tem, por exemplo, um recurso do recurso chamado pedido de reconsideração. Muitas vezes o pedido de reconsideração que as empresas apresentam é a cópia do recurso que ela já apresentou. Quer dizer, isso é uma perda de tempo imensa para a agência, para o conselho. Autorizações simples, como é o caso do SCM, o STFC, que tem que ser desburocratizadas, eu acho que poderiam ser resolvidas no nível da superintendência, não precisava chegar ao conselho. Tem muita coisa que dá para simplificar. Eu acho que o presidente João Rezende está muito com essa visão de tentar concentrar o conselho nas decisões que sejam realmente de diretrizes setoriais. É claro que temas importantes em algum pado, algum recurso, isso o conselho precisa se pronunciar. Mas é muita coisa repetida, é muita coisa que acaba entrando em uma máquina burocrática que vai sendo colocada ali de uma forma repetida, vai gerando milhares de processos. E eu acho que isso atrasa o setor. Isso não vai em benefício da empresa, ninguém gasta dinheiro público com processo. Às vezes o dinheiro que se gasta no processo é muito maior do que a multa que você está aplicando. Multa de R$500. O processo custou muito mais do que isso ao longo dos anos. Não faz sentido. Então, o que puder ser desburocratizado, simplificado, agilizado, essa que é a ideia de propósito do regimento interno. E abrir mais a participação para a sociedade nas deliberações do conselho. É a tendência.